A Maria primeira A gente está aqui a gola da camisa, João Está bem? A outra Agora é a Filipe A melhor Agora é o Lá para o fim do ano Guarda-se o tutano Fica pele e osso Guarda-se o tutano Fica pele e osso Eu acho que cantei mal a primeira frase Então repete, repete, Gonçalo